Música Música Sou de Deus e já não me pertenço Nada, nada, ir para voltar atrás Nada, nada, pode desfazer o que Deus faz Sou de Deus e já não me pertenço Música 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 Pode desfazer o que Deus faz Sou de Deus e dá pra me perdi Ah, 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 me fala contadas Ah, 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 pode desfazer o que Deus faz Sou de Deus e já não me perdi Sou de Deus e já não me perdi Sou de Deus e já não me perdi Você não é da droga. Não sou da distribuição そう de desejar Não me perfeço, Nos talvez puxinnn, pai Uau, uau, uau ALAR Me guardar, morar atrás E na casa, morar atrás Pode desfazer o que Deus vai Sou o FJ pra me ensinar Não me mereço, mas Sou o FJ pra me ensinar Oh, morar atrás